Bom dia, eu estou aqui no Paraguai, estamos aqui no Paraguai fazendo compra aqui, hoje é domingo e eu queria saber o preço da gasolina 262, esse posto que é, Petrobras? É o mesmo Petrobras do Brasil Olha, estou só abastecendo o carro aqui, tá? Aqui em Salto de Aguairá, como é o nome da cidade aqui moça? É, 262, mostra para os brasileiros que estão sendo roubados lá no Brasil Então fala, pode falar a verdade É a exportada do Brasil para cá Olha, eu vou mostrar bem o boné da menina, o chapeuzinho da menina Todo mundo vê, o Brasil inteiro vê essa vergonha O povo está sendo roubado, 262 a gasolina aqui no Paraguai, aditivada, né? Meu Deus, isso é uma vergonha Vou botar no WhatsApp essa putaria, essa merda Tá? Tá? E aí